O crime aconteceu no setor Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia. Alain Oliveira, de 39 anos, e André Luiz Cordeiro da Silva, de 20, morreram após levar vários tiros na porta de casa. Essa moça, que não quer mostrar o rosto, é irmã de uma das vítimas. Ela ouviu os tiros. Ouvi os dois tiros. E aí eu já saí lá do meu quarto e saí correndo pra tentar abrir o portão pra ver, né? Só que aí, no desespero, eu não consegui abrir a porta. Aí minha irmã veio e abriu a porta. Aí quando a gente saiu aqui fora, já estavam os dois copos no chão. Segundo testemunhas, o crime aconteceu assim que o dono desse bar havia fechado as portas. André e Alain estavam aqui na esquina conversando com um outro rapaz, quando de repente parou perto deles um carro preto. De dentro do veículo, um homem disparou contra eles pelo menos sete tiros. Os dois morreram no local. De acordo com a polícia, o outro rapaz que estava com eles conseguiu escapar porque correu. A polícia ainda não sabe o que motivou os assassinatos, mas suspeita de um acerto de contas, já que Alain tinha passagens pelos crimes de furto, receptação e homicídio, apesar de nenhum mandado estarem aberto. Já André não tinha antecedentes criminais. Ele era um bom filho, ele não era respondendo. Às vezes à noite ele saia, assim, saia igual todo adolescente normal, mas ele era muito quietinho, ele era tranquilo.